Olá, eu sou o Lucas Esgressa e estou aqui na Fender Brasil para mostrar as novas Fender Squire Contemporary Series. E essa guitarra é a Fender Squire Contemporary Stratocaster Floyd Rose HH. Essa guitarra possui dois captadores sunblockers ativos, alimentados com uma bateria 9V. E seus controles são uma chave seletora de 3 posições, um volume master e um tone master. O seu braço é em meio para um slim C-shape com escala em Indian Laury e ela possui 22 traços narrow tall mais estreitos e finos. As suas ferragens são na cor fumê e ela possui uma ponte patenteada pela Floyd Rose e a trava no headstock, além do seu headstock invertido e da rachas grindadas. Música 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 Música